Londres acolheu a exposição Paula Rego e os seus contemporâneos. Após mais de um ano do encerramento das galerias de arte e no decorrer da comemoração da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, a Embaixada de Portugal em Londres organizou um evento de promoção das artes. No seguimento de um ano particularmente difícil para os artistas, a Missão Diplomática Portuguesa no Reino Unido organizou uma competição aberta para artistas portugueses residentes neste país. O objetivo? Dar a estes artistas a oportunidade de expor o seu trabalho juntamente com a pintora Paula Rego. Ao lançarmos esta exposição, que tem como base um concurso aberto a vários artistas que quiseram participar e depois foram estes dois artistas escolhidos, e naturalmente que eu estou muito satisfeito com esta iniciativa do governo português, realizada através da Embaixada de Portugal em Londres, pudesse ter lugar. É evidente que o facto dela se realizar num sítio que é de prestígio, numa varia que é de prestígio, legado à União Europeia, e portanto também no âmbito da nossa presidência do Conselho da União Europeia, tem muito significado e finalmente, de facto, como digo, pôr em confronto estes jovens com a obra. Confronto no bom sentido, não se trata de competição, trata-se apenas de ver as diferenças, de ver os mundos, de comparar os mundos de cada um destes artistas, naturalmente que é também, a meu ver, uma ideia muito interessante e muito estimulante. E que os jovens artistas portugueses possam também, de alguma forma, olhar e compreender o processo criativo e o crescimento como artista de Paula Rego, e que possam também para si próprios tirar algumas conclusões, se for o caso. A exposição Paula Rego e os seus contemporâneos vem focar-se, precisamente, nos desafios da Europa do século XXI. É aqui que temos a grande honra de poder ter a contribuição da artista Paula Rego, e a honra maior podemos mostrar uma obra que nunca foi antes vista. Portanto, foi uma gravura que a Paula Rego desenhou em 1962, em Londres, e que depois levou para Portugal e acabou por esconder, com um certo medo de represálias, porque esta obra vem, precisamente, a ser desenvolvida como uma crítica contra o fascismo e contra o regime salazarista. Foi recuperada a placa, a gravura, e foi impressa, então, e temos a honra de a poder mostrar pela primeira vez nesta exposição. Para um artista é muito importante mostrar trabalho, para ver como é que o público, os espectadores, respondem ao trabalho. E, para mim, isso é muito importante. E, especialmente, nesta exposição, e no meu caso, como o meu trabalho trata-se de, e nasceu das experiências do imigrante português, ter a oportunidade de mostrar o trabalho num contexto português, da comunidade portuguesa, é inestimável. Hoje é um dia muito importante para mim, é uma honra poder expor junto com as obras da Paula Rego. Olhando seis anos atrás e pensando que o meu trabalho estava todo escondido em gavetas e pensar em todo o meu percurso artístico até agora, isto é uma grande conquista. Portanto, estou extremamente feliz e orgulhosa deste momento. Portanto, é um privilégio, sem dúvida, poder estar aqui hoje. I think it's very nice that Paula Rego is here on display with two younger portugueses artists today. And I think it's very nice that these younger artists who've studied her over the years have sort of taken that on board themselves, being artists that live in England, as you call it Portugues, but have brought that kind of rich cultural experience to their experience of living in this country and to the subject of their work. First thing to say, what a fantastic exhibition and great early on in this wretched coronavirus. This is one of the first ones that's opening, so fantastic in that regard. The art, brilliant. To see the Paula Rego and to see the derivation of the art. I mean, the art here is original, but you can see the inspiration. So, fantastic in that, great art, and everybody associated with it should be very proud. A beautiful Segundo Land. Thank you. Legenda Adriana Zanotto